Agora vamos falar só o assunto de mulher, aquilo que tem a ver com as mulheres. Vamos falar da igualdade de gênero no acesso à terra, direitos econômicos, culturais e políticos da mulher. Quando se fala da igualdade de gênero, estamos a falar da injustiça social, equivalência, equilíbrio entre homem e mulher na aquisição de benefícios. Não pode haver diferença, não pode haver distinção nem exclusão entre uma mulher e um homem. Não pode haver discriminação por ser mulher ou homem. Estamos a falar, perante a lei, o homem e a mulher têm os mesmos direitos. Não pode haver exclusão. Fazer aqui uma contextualização. No passado, era difícil ver-se o respeito pelos direitos das mulheres. Mas hoje, esse respeito, já se pode notar, a maior inclusão da mulher, A mulher tem mais expressão em relação ao passado. Tudo graças à criação das leis, à produção de leis. As leis são criadas em Angola, em África e no mundo em geral. As leis são criadas em defesa dos direitos da mulher. Hoje vemos que a mulher tem mais expressão. Hoje a mulher já consegue reclamar o direito. Antigamente, isso não era possível, ou seja, não era tão visível assim. A mulher não podia falar muito, ainda que estivesse a sofrer. Mas hoje já não é assim. Se alguma coisa estiver a caminhar mal, a correr mal relativamente à mulher, essa mulher, se reconhece o seu direito, já tem como reclamar. Estamos, não é, mamãe? Segundo a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, essa é uma carta que fala bastante dos direitos da mulher, define que direitos econômicos são leis que controlam a produção e circulação de bens dentro de uma determinada comunidade. Já direitos culturais são leis relacionadas, estão relacionadas ao respeito pela identidade cultural das pessoas, como, por exemplo, a língua, a etnia, a igreja, tradições e outros aspectos que têm a ver com a cultura de determinados povos. Ou seja, os direitos culturais são regras que são implementadas na língua das comunidades para fazer com que as pessoas que vivem ali, e não são, valorizem e protejam aquilo que é a riqueza cultural de uma determinada comunidade. Como, por exemplo, aquele espaço onde é reservado, onde guarda-se o material todo do seu pavio. tem um certo respeito pelas pessoas, não é, papai Souto? Até o senhor administrador, ou quem quer que seja o governador, tem de respeitar aquele espaço, ainda que queira implementar ali alguma escola, algum hospital, de pedir permissão ao elenco do seu lado, não é? Não pode chegar ali, independentemente, ou seja, apesar do que a escola será um benefício para a própria comunidade, e ele achar que aquele local é propício para implementar a escola ou o hospital. Chegar ali e dizer que não vamos por aqui a escola, não pode. Tem que pedir permissão ao elenco do seu pavio, se ali pode ou não ser instalada uma escola. Direitos políticos. São aqueles que permitem a participação da pessoa na vida pública. A Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. É uma lei que contém 32 artigos. Todos os artigos falam sobre a mulher, sobre os direitos da mulher. Aqui, em função do tempo, como estão a correr sempre com o tempo, vamos ter que resumir e vamos falar apenas de 8. De 32 para 8. Esses 8 são aqueles que destacam questões primárias, primordiais, a respeito da mulher. Então, o artigo número 3 desta mesma Carta, fala sobre o direito à dignidade. No seu número 2, diz que toda mulher tem o direito ao respeito e ao desenvolvimento da sua personalidade. Mamã, está a dizer que a mulher deve ser respeitada pelo esposo, pela família, a nível da sociedade em geral. E deve se desenvolver enquanto pessoa. Artigo 4º Direito à vida e à integridade Primeiro aspecto A mulher não pode ser explorada. A mulher não deve ser tratada de forma humilhante ou desumana. Todo ser humano tem direito ao respeito à sua vida, à integridade física e moral. A nível das famílias, há uma situação que, pronto, atualmente parece que pouco acontece. Mas no passado parece que era normal. Vemos o pai a bater na mãe, por qualquer coisa. Mas agora as pessoas estão a ficar mais lúcidas, estão a aprender, estão a entender que não é assim. Lá nas comunidades, se tiver uma sobrinha ou um sobrinho que tem essa prática de tudo por nada tem que bater na esposa. Os papais sobras, as mamãs que estão aqui, devem chamar esse marido, conversar com o sobrinho ou com o filho, para deixar dessa prática, independentemente daquelas situações, dos erros que as mulheres cometem. Mas devem ser chamadas para conversa e não partir logo para práticas violentas. Senão, estaremos a violar o direito à integridade física da mulher. Mamãs, estamos a ouvir? Sim. Ok. Separação, ou seja, artigo 7. Separação, divórcio e anulação de matrimônio ou casamento. Casamento, na sua linha D, em caso de separação de casamento, a mulher, a mulher e o homem têm os mesmos direitos. Mulher e o homem têm os mesmos direitos. Na divisão de bens, como por exemplo, os terreiros, as casas, as fazendas e outros bens adquiridos durante o casamento. Aqui não está a dizer que é só a mulher. Porque aquilo que acontece no dia a dia, na nossa prática, na nossa cultura, sobretudo em Angola, quando há separação, as mulheres querem carregar tudo, deixam a casa limpa. Eu vou para a mãe e vou deixar tudo. Não é assim. Deve-se dividir as coisas ao meio. Não quer mais? Ok. Aconteceram situações que não podem continuar. As coisas têm que ser divididas ao meio. A mãe leva uma parte, a sobrinha leva uma parte, o marido também leva outra parte. Agora, as mães não podem incentivar as filhas a carregar tudo. Leva mesmo tudo. Não é assim que nós podemos nos confortar. Estamos? Artigo 9. Direito à participação no processo político e tomada de decisões. Na sua linha A diz que promover a governação participativa e participação igualitária na vida política do país. As mulheres estejam representadas em paridade de forma igual com os homens. Em todos os níveis, nos processos eleitorais. A mulher também deve fazer parte do poder. Não devem ser discriminadas ou impedidas de exercer o seu direito de cidadania, como, por exemplo, o voto. A mulher não pode ser impedida. Ou seja, ninguém pode ser impedido de votar. E um outro aspecto. As mulheres também devem ascender aos cargos de chefia. Tanto lá na comunidade, na igreja, a língua das instituições públicas e não só. Se há uma mulher que reúna requisitos para ser chefe, não pode ser discriminada por ser mulher. Mas essa vai ser chefe. Essa não vai conseguir fazer nada. As mulheres não trabalham mal. Não trabalham nada. Mulher, só estraga. Estamos a discriminar. Pelo contrário, devemos ajuntar essa mulher com as experiências que nós temos para conseguir estar ali onde ela está a ser eleita. Artigo número 12. Direito à educação e à formação. Eliminar todas as formas de discriminação contra as mulheres e raparigas no domínio da educação Promover maior alfabetização das mulheres Organizar programas em prol das mulheres e raparigas que abandonam as escolas E centros de formação profissional de forma prematura Há um aspecto que eu uma vez tive acesso a uma palestra que foi presidida na administração Parece que o elenco do pai a nível da cela é que fez isso Que conseguimos perceber que a nível do município da cela Em tempo de percentagem há maior mulher alfabetizada do que homem E isso é uma grande satisfação Desde que o governo angolano implementou o programa de alfabetização das pessoas As mulheres estão a terias, as mulheres aceitaram As mulheres estão mais dispostas a aprender a ler e escrever E isso é bom para nós Porque já é dado esse direito de ascender Então tem que saber escrever e ler Para conseguir compreender aquilo que a sociedade quer Não é isso não é Então como é que Até na igreja Como é que quer ser mamã de doze Mamã de agoniza Mas não sabe ler, não sabe escrever Até pode Mas para aquela mamã que conseguia entender alguma coisa sobre letra É melhor, não é? Por isso lá nas comunidades Seu filho trouxe a Nora para casa Lá onde saiu já estudava A sódio ou outros familiares Não podem impedir a Nora de continuar a estudar Dizer a Nora Ô filha, nossa vida está indo a lavar Como é que vai fazer a escola e a lavar? Tem que conciliar, dividir o tempo Se de manhã vai a lavar, à tarde ir para a escola Se estuda de manhã, de manhã vai para a escola À tarde ir para ir a lavar Estamos mamã Nada de impedir as pessoas de estarem formadas Artigo número 13 Direitos econômicos e proteção social Aqui estamos diante de direitos econômicos Que controlam a produção e circulação de bens Promover a igualdade em matéria de acesso ao emprego Desde a contratação, remuneração e promoção Garantir condições próprias para facilitar a alimentação, saúde Vestuário e habitação para mulheres no sistema de segurança e proteção Vejamos Então uma mulher que está a ser privada Do direito ao acesso à terra Uma mulher que não pode ser dada um espaço para trabalhar Porque não é da nossa comunidade Como é que essa mulher vai conseguir dinheiro Para comprar comida Para comprar medicamento Em momentos que tiver uma criança ou alguém doente em casa Para comprar chapa Para zincar a casa Para comprar roupa para ele é possível A lavra É uma garantia de direitos econômicos A lavra É um sítio primordial Olha a mulher consegue sustentar-se Vai trabalhar a terra Com o produto de lá que vai colher Vai vender Conseguir dinheiro Para comprar outras coisas Que não são ainda nada Não é isso? Por isso Mulheres não podem ser discriminadas Principalmente no acesso à terra Porque é um aspecto principal Para a sustentabilidade da própria mulher E principalmente quando se trata de mulher rural Papá sopa Estamos a ouvir, não é? Se vier uma mãe de um outro bairro Que venha viver na nossa comunidade Não pode dizer que não Nós aqui não temos lava para ti Porque você é do bairro tal Nós aqui no nosso bairro Não podemos te dar lava Senão essa mulher não vai conseguir sobreviver Direitos da viúva Esse é um aspecto primordial Um aspecto aqui que é muito quente Que aqui na cela Não há pouco Alguns aspectos que tem a ver com essa situação E que às vezes deixa muito a desejar A lei também fala disso Sobre as viúvas A linha A diz que As mulheres não sejam sujeitas A tratamentos humilhares, desumais Ou degradantes Depois da morte do marido A viúva A responsável pelos filhos E tudo Todas as outras coisas que o marido deixa Há famílias que tem Pronto Pela mania Passa o tempo Depois do irmão Ou do familiar morrer Querem até já distribuir os filhos Olha Os filhos Outro vai para a mãe da Mingota Para cuidar dos filhos da Mingota Outro vai para a Joana Porque a nossa nora, a viúva Vamos já te levar na tua família Não se pode fazer isso Deixa a casa A lava que tem E você Vamos te devolver na tua família Isso é um princípio Pronto São rituais lá A nível das comunidades Mas Para aquilo que é a lei Está a entrar em contradição As leis respeitam aquilo São direitos costumentes Direitos culturais Os princípios rituais De determinadas comunidades Mas Os rituais das comunidades Não podem chocar Não podem entrar em contradição Com aquilo que diz a lei Então Todos aqueles aspectos Todos aqueles comportamentos Que nós vemos A nível das comunidades Estiverem em contradição Com a lei Devem ser nulos E se estiver Uma mulher aqui Que conheça alguém A passar nessas condições Pode denunciar Um outro aspecto A viúva tem o direito De contrair Novo casamento Com o homem De sua escolha Hoje Já não podemos estar Como no passado Seu esposo morreu Obrigar a nossa cunhada A ficar com o irmão Porque não é para os filhos Não se perderem Não É contra a lei Às vezes ela nem gosta Do cunhado Como é que vai lhe obrigar A ficar com o cunhado Ela é que tem que escolher Depois do processo Quando quiser manter Poder E manter com o outro Homem Que ela vai querer Não a família Do esposo Obrigá-la A ficar com um homem Que não seja Da sua escolha Ali estamos Diante de uma violação Violação De direito Dos direitos Da viúva É contra A lei Artigo 21 Direito à herança Uma viúva Tem o direito A metade Da herança Do esposo Tem o direito De continuar A viver Na casa Deixada Do esposo As mulheres E homens Têm o mesmo direito De herdar os bens Em partes iguais Aqui um aspecto Quando é o esposo Que morre primeiro As famílias Até ajudam A viúva A discutir Os direitos Deixou Larga Deixou Fazenda Deixou dinheiro No banco Querem ir a correr Mas se for a mulher A morrer primeiro E aparecer Até um familiar Mesmo que não seja O próprio viúva A tentar A ajudar A reclamar Os direitos A perguntar Só o que Que ficou Às vezes Até a família Da lua Vai reclamar Mas então Ele mesmo Trabalha É professor Trabalha No banco Até Está a perguntar A casa Para quem Para depois Viver lá Com outra mulher Mas ele já Trabalha Daquilo Mas a lava A lava Fica para nós Vamos ficar Com os filhos Não Ali não está Dizer que o direito É só para a mulher Homem e mulher Os direitos Devem ser Beneficiados De forma equitativa De forma Deve ser repartido De forma igual Se é a mulher Que morre primeiro Vão repartir Se é o homem Também Ali só vai Depender da sensibilidade De todo o homem Normalmente os homens Tendem a Se afastar Quem vai ficar Com os filhos É o fulano De tal Então vai cuidar Disso Mas não devem ser As famílias A porvir A dizer que você Homem Não pode se beneficiar Da lavra Ou da casa Que a tua mulher Também deixou Mesmo que seja A mulher a comprar A partir do momento Que casam As coisas Devem ser Divididas Em partes iguais Mamã Estamos a ouvir Porque as mulheres Têm muito o hábito De Atizar As sobrinhas Não Você não aceita Que a família Te fala para dividir Não aceita isso Então as famílias As mamãs É que tem que começar A incutir isso Na cabeça das famílias Das sobrinhas Estamos Não é uma Pronto De forma conclusiva Para Aproveitarmos o tempo Dizer que Estes direitos E outros tantos Fazem parte Dos direitos humanos Direitos que protegem As pessoas E o problema Da igualdade De gênero É um problema Que ainda Continua Por isso A questão Também Da Não a discriminação Da mulher No sexo Até É um problema Que até o momento Ainda continua A verdade Que Não estamos a lutar Para isso Mas ainda Assiste-se Esse problema Por isso Que cada um De nós Aqui nessa sala É chamado A combater Qualquer forma De discriminação Contra a mulher De que forma Denúncia Se lá na comunidade Tiver alguma mulher Que estiver a sofrer Está a ser discriminada Cada um de nós Tem o direito E ali estará A ajudar A esta família Esta mulher E a sociedade em geral A denunciar Pode ir Na PGR Na denunciação Tem uma área Que trata disso Área social E mesmo Atendo comando Na polícia Depois a polícia Vai encaminhar Essa situação A quem tem direito Para dar o tratamento Propício Estão palestras Isso nós estamos Aqui a fazer Nós estamos a divulgar Acredito eu Que as mamães Estão aqui Pelo menos Alguns aspectos Vão levar em consideração Os desdobrados Ao entrar Não receberam Os papéis Naqueles papéis Têm muitas informações Estamos a difundir A informação E sobretudo A nossa Constituição Da República Também tem aqui Alguns aspectos Fala sobre os direitos Como por exemplo O artigo número 23 Da Constituição da República Fala do direito A dignidade Que é também Que fala Da carta Do direito Dos povos A carta Do direito Dos homens Dos povos Africados Então Estamos Dizer também Para quem quiser Ter mais subsídio A respeito Dos direitos Econômicos Culturais E políticos Das mulheres Ou da mulher Aconselha-se A consultar A Constituição Da República Da Angola Que esta Que eu já mostrei A carta A carta Africana Dos direitos Do homem E dos povos Africanos Convenções Sobre os direitos Políticos Da mulher Para ter Mais informações Sobre os direitos Da mulher E ajudar Cada mulher Que tiver a passar Necessidade No entanto Aproveitamos o tempo E vou parar Por aqui Muito obrigada A todos Obrigada 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 Obrigada